Marcão, já chegou? Marcão, eu tenho um desafio pra você. Eu vi que você deu um pau no Natan jogando futebol, mas eu quero ver se você topa essa corrida de kart aqui, ó. Coloca essa imagem aí pro Brasil acompanhar. Ó, vamos ver se você topa essa corrida de kart, ó. Só que o seguinte, é dentro do presídio. Mentira! Dentro do presídio. Os caras fizeram uma pista de kart, Marcão. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar, o presídio virou hotel de luxo, né? Pois é, tem telefone, tem televisão, tem do bom e do melhor, agora tem até esportes. E ainda tem segurança de graça. Pois é, tá vendo? É, tem segurança de graça ainda. Exatamente, ó lá, colocaram todas as barricadas, é inacreditável.